Olá lindas e lindos, tudo bom com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo do canal e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo me apresentando pra vocês. Então, se você já estiver gostando desse vídeo, já vai dando seu like se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações e vamos nessa! Então, meu nome é Maria Elisa, eu tenho 10 anos e eu sou uma pessoa que gosta muito de tocar instrumento. Porque desde 2018 eu tô participando a moda lá da escola. Aí desde 2018 eu tenho um sonho de ter algum violão, algum instrumento. Hoje quando chegar as aulas, né, em agosto, eu vou começar a tocar piano. Eu já sei tocar violão, agora eu vou aprender a tocar piano. E quando eu conseguir o violão, porque ainda não tem nenhum instrumento, eu falo aqui no canal com vocês. Pro vídeo não ficar muito curto, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar 10 youtubers que eu mais gosto de assistir. Então vamos. Primeiro youtuber, Jaqueline Sobrinho. Eu gosto muito do canal dela, eu acompanho desde sempre. Eu gosto muito. Segundo, eu gosto da Ingrid O'Hario. Um beijo. Se estiver assistindo esse vídeo, me contata. Terceiro youtuber, o Joãozinho. Eu também gosto muito do canal dele, eu acho bem legal. Quarto, Luísa Parente. Eu também gosto bastante, que é a namorada do Joãozinho. Eu assisto bastante também o dela. Quinto, Mamute Congelado. Eu amo Mamute Congelado. Agora, sexto, Enaldinho, que é o amigo do Paim, que é o sétimo youtuber, Paimzeiro. Agora, o oitavo youtuber é o... Deixa eu me lembrar o nome. Eita, esqueci o nome. Nicolas, Nicolas Gomes, amigo do Paimzeiro e do Enaldinho, do Joãozinho. De todos os youtubers que eu tô falando. Por causa que eu vi, eu vejo casos de youtubers, né? Que todos os youtubers que eu tô fazendo, que eu vi que tem todos os youtubers que eu gosto. Lá tem mais ou menos de 11 e eu vou falar só 10. Então, o oitavo que eu falei foi o Nicolas. O nono, o que eu mais gosto, Lu? O nono, né? Vamos pensar. Porque eu não decoro o nome de todo mundo, tá bem, gente? O nono é o... Ai, qual o nome? Maria Venturi, 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 Venturi. Maria Venturi, eu gosto muito do canal dela. E a décima e última é a Vivi. Quem não sabe da Vivi, vai lá na Manético Pesquisa Qualquer YouTube aqui desses 10 que eu falei pra vocês, pesquisa. Aí, pesquisa tipo assim, é Vivi Mansão de Youtubers que vai tá aparecendo ela. Ela é muito linda. Então, eu não sei quantos minutos está. Deixa eu ver aqui. 3 minutos e 52. Porque já deve ter passado, né? Tá, de vídeo. Qual o meu vídeo vai ficar muito curtinho, muito curtinho? O que é que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco pra vocês sobre... Como é que eu tive a vontade de ter um violão. Eu falei pra vocês que eu dei uma vontade de ter um violão Vou contar neste vídeo. Começando em 2018. Vou contar de boa história. Em 2018, mais ou menos em março, em abril, não me lembro. O meu tio de música, o tio Silvio, um beijo. Ele me chamou pra participar da banda. Aí eu fui e disse que queria participar. Ele me deu todos os avisos e tal. E depois eu fui pra ensaiar pra banda e tal. Lá da escola que eu só iria participar da banda em dezembro. No finalzinho de dezembro. Aí foi... Eu comecei em... Qual é o nome? Aí foi, eu fui, né? Normalmente, pra as aulas. Só que aí... Eu faltava muito. Porque era um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. Aí eu ficaria... Um dia eu faltei. Porque eu tinha que acordar até o tarde. Porque eu tô acordando muito tarde. Aí foi, eu não sabia se era pra ir ou não era pra ir. Acabei indo e não era pra ir. Aí foi dando esse embolo todo. Aí eu... Voltou as aulas, né? Que eu tinha passado esse tempo todo. Aí chegou em julho. Passei as férias, né? Em casa normalmente. Aí foi... Ih, pera. Deixa eu ver. Agosto. Em agosto, eu voltei pras aulas. Aí eu comecei... Aí minhas amigas começaram a fazer aula de música também. Eu tava com uma amiga minha... Que... Ela... Ela fazia aula de música, né? Também. Aí foi normalmente. Não fui pra todas as aulas. Não faltei nenhuma. Mas um dia eu faltei. Por causa que eu tinha que sair. Pra algum lugar que eu não me lembro. Aí foi. E eu fui novamente. Voltei a sair... Aí novamente... Aí novamente pras aulas de música. Porque... A minha amiga, ela me avisava. Quando ia ter. Ia ter. Ia ter. Ia ter. Ia ter. Mas em agosto, ia ter. Toda quarta-feira. E toda sexta-feira. Aí eu fui em Beatles. Aí foi. Uma... Não sei lá quantas amigas foram participar. Da banda. Normalmente. Aí todas as fãs pra aula de música. E tal. Se vocês quiserem. Que eu mostre a minha pasta de música. De quais são as músicas. Comentem aqui bastante. Deixem bastante like. Aqui nesse vídeo. Aí foi. Chegou mais ou menos em dezembro. Eu não fui pra banda. Porque o tio disse. Que ele ia ligar. Mas ele não ligou. Aí foi. Eu não fui. Aí chegou 2019. Em fevereiro. Fui normalmente pra banda. E tal. Fazer as aulas e tal. Aí foi. Chegou mais ou menos em... Abril. O tio ele começou... Abril não. Há um mês aí que eu não me lembro. Ele começou a dar os papéis de música, né. Aí foi. Ele me deu os papéis pra todas as meninas da banda. Até pras cantoras, né. Que eu toco violão. Aí as meninas. Algumas meninas. Gostei no escrito. Algumas meninas ficam tocando. Aí chegou um... Junho. Eu tinha prova. Bem no finalzinho do mês de junho. Eu tinha prova. Aí foi. Nenhuma das meninas da minha sala foram. Por causa que era a prova e tal. Aí foi assim. Foi minha história. Deu. Quanto minutos. Porque eu também não quero que o vídeo. Muito curto. Oito. Oito minutos diminuiu seis. Mas aí. Essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Né. Muito longa. Longa. Longa também não. Mas pro vídeo. Dá pelo menos dez minutos. Que só faltou dois minutos. Pra dar dez minutos. O que é que eu vou fazer. Seja a gente. Então. O que é que eu vou fazer. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar e empolpar. Tipo assim. Com as minhas duas mãos. Eu vou botar qualquer número. Não. Não vou fazer assim. Melhor assim. Eu vou escolher o número. De uma vinte. O número que eu escolhi. Eu vou contar. Eu e você. Nós duas. Né. A gente. Aí eu vou contar até o número que eu escolhi. Aí se cair em mim. Eu vou decidir o próximo vídeo. Se cair em vocês. Vocês que vão decidir. O próximo vídeo. Então vão. Vão comentando aí embaixo. Então. Eu vou escolher o número de uma vinte. Vinte. Tá mais o aleatório que as pessoas escolhem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Nove. Doze. Três. Quatroze. Quinze. Seis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Parabéns. Parabéns. Vocês que ganharam. Nesse jogo. Você pode fazer com seus amigos. Fazendo desafio com eles. E tals. Então. Vocês que vão decidir. O próximo. Vídeo. Então. Já vão comentando. Aqui embaixo. Se. Como eu tô conversando com o meu canal hoje. Meu canal hoje. Eu acho que vocês não vão ver esse vídeo. Porque eu tô começando. Eu não tenho nenhum inscrito. Ninguém vai comentar muito. Então. O que é que eu vou fazer? Se. No próximo vídeo. Que vai sair amanhã. Lembrando. Amanhã. Duas horas. Vídeo novo. Aí. Amanhã. Duas horas. Vai ser o vídeo novo. Se vocês não comentarem. Tem. No horário que eu vou gravar. Que é mais ou menos. Uma hora. Não. O vídeo vai sair. Doas e meia. Doas e meia amanhã. Porque. Eu começo a gravar o vídeo. Um e meia. Aí. Não dá muito tempo. Né. Que eu ainda tenho que editar. Não sei se eu vou começar a editar os vídeos. Porque eu tenho um editor no meu celular. Aí. Não sei se eu vou editar. Não sei. Eu vou pensar ainda. Aí. Eu vou. Eu tenho. O tempo de. Uma hora e meia. Pra poder fazer tudo. E eu sou. Muito. Muito. Tocar. Tipo. Muito devagar. Tipo. Eu gravei o vídeo. Demora um século. Pra gravar. Pra pensar. Que eu vou gravar e tal. Então. Se vocês. Não escolherem o vídeo a tempo. Eu vou escolher o vídeo. Do tema do próximo vídeo. Que amanhã vai sair duas e meia. Então. Fique ligado. De lá. Já liga o alarme. No seu celular. Pra não perder nem um vídeo aqui no canal. Então. Esse foi o vídeo. Deixa eu ver. Quantos minutos. Deu até mais. Um beijão. Um beijão. Tchau.